A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela tem uma conotação, às vezes, muito ligada à mudança de religião Quando eu deixo de ser da religião X, eu vou para a religião Y, eu me converto A gente usa essa expressão Ah, você se converteu como se você... Porque você mudou de uma denominação religiosa, A ou B E o grande problema não é não ser convertido ou ser convertido, é ser convencido Porque o não convertido, ele sabe que está longe de Deus E não quer ou não consegue Mas ele está longe, ele sabe disso O convertido sabe quem é Deus, anseia por Deus e ama estar perto de Deus O convencido, ele nem está com Deus E nem está com aqueles que não são convertidos Ele está no meio, ele acha Ele acha que tem Deus Este lugar é perigoso Por que esse lugar é perigoso? Porque é um lugar de mentira A Bíblia fala que é melhor ser frio Ou ser quente Do que ser morno Porque o morno, ele não serve Uma água morna, não serve para nada Água quente para ferver Água fria mata sede Mas o morno não serve para nada É morno E as águas mornas, elas causam Você vai beber um copo de água morna Ela causa até náusea Por isso que a Bíblia fala que estou a ponto de te vomitar Porque você é morno E o morno é um lugar difícil Porque o morno, ele não é frio Mas ele acha que é quente Ele está ali E eu acho Que eu e você Eu não sei você Mas eu acho Eu creio que eu Tenho muitas coisas na minha vida Que eu acho que eu sou quente Que eu acho que eu estou convertido Mas na verdade eu sou convencido Eu me convenci de alguma forma Por algum motivo Que eu sei, ou tenho Alcancei algum lugar em Deus Que na verdade, na verdade Eu não alcancei Mas eu acho que eu alcancei E aí eu preciso usar dois exemplos Fortes Brutos Para você entender que Você não é melhor que esses dois que eu vou citar Biblicamente você não é melhor Nem pior Mas você não chegou no status desses dois homens que eu vou citar O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro São dois homens que por alguns momentos Se achavam convencidos E não eram convertidos Mas eles se achavam convertidos Eles se achavam Homem de Deus Se achavam Mulher de Deus Eles se achavam Mas não eram E é interessante que Jesus ama tanto Paulo Ama tanto Pedro Que não permite que os dois andem nessa cegueira Ele entra em colisão com os dois Para que os dois possam escorrer Que o coração possa inclinar Conversão Não é mudar de religião Conversão É mudar de coração Conversão é mudar de destino que você estava indo Você está indo para cá Você faz a meia volta Você vai para cá Conversão é Você não sabia Para onde ir Hoje você sabe para onde vai O que o apóstolo Paulo diz Eu prossigo para o Alvo Antes ele não tinha alvo Agora ele tem um alvo Conversão é ter um rumo Um propósito Para onde estou indo Em quem eu creio E conversão de coração Não é necessariamente mudar de religião Apesar de que às vezes nós precisamos mudar Para poder viver algumas coisas Eu dava catequese Vivia dentro da igreja católica apostólica romana E lá dentro eu comecei a ler a bíblia Eu dava catequese Afinal eu vou ler a bíblia que eu vou ensinar E eu comecei a ler E lendo as escrituras Eu comecei a ler algumas coisas Que não se encaixavam naquilo que eu ensinava E eu fui questionar o padre Quando eu fui questionar A resposta Eu vou resumir a história A resposta final dele para mim foi Filho, tu está lendo a bíblia demais Vai andar com os crentes, vai Falei, ó Fui expulso Fui convidado a me retirar Eu só queria conhecer um pouquinho mais Aí comecei a caminhar com os evangélicos Com os crentes E aí eu também descobri Eu tinha descoberto que Deus não era católico Aí agora eu descobri que Deus também não é evangélico Porque os católicos idolatram imagem de barro Alguns, é verdade Mas às vezes os crentes idolatram pregadores Idolatram teologia Idolatram ideologias Idolatram microfone E tantas outras coisas Dinheiro, teologia da prosperidade Coloca o dinheiro num lugar acima de Deus E aí eu descobri que Deus não era evangélico E aí eu fiquei frustrado Porque eu achei que era Mas como Jesus não veio na igreja E não aceitou Jesus Jesus não é evangélico Aí eu descobri que Deus é pai Que Deus é soberano Acima de toda placa e denominação E que nós somos filhos E eu comecei a caminhar nisso E nessa caminhada eu fui descobrindo Que eu era convencido em muita coisa E ele foi mostrando que eu precisava me converter Precisava me converter na forma de tratar a minha esposa Precisava me converter na forma de julgar os irmãos Precisava me converter na forma De aplicar o meu conhecimento bíblico Me converter na forma de Relacionar com os colegas de trabalho Me converter na forma de me relacionar com os meus inimigos Eu precisava me converter E a Bíblia é tão linda Que ela deixa essa conversão registrada Na vida de Paulo e de Pedro Primeiro eu quero falar de Paulo Filipenses capítulo 3 versículo 5 Eu queria que você abrisse rapidinho Por favor Quero ler Filipenses 3 Aleluia Filipenses capítulo 3 versículo 5 diz assim O próprio apóstolo Paulo escrevendo Ele fala dele mesmo E ele fala assim Olha eu fui circuncidado ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Quanto a lei foi fariseu Versículo 6 Quanto ao zelo Perseguei a igreja Quanto a justiça que há na lei Foi irrepreensível Olha pra mim Paulo deu o gabarito dele mesmo Ele falou Em termos de religião Eu era extremamente convencido Duvido Alguém me bater Eu era Ele começa dizendo Circuncidado ao oitavo dia Ou seja Eu cumpri os rituais Todos os rituais da lei Eu cumpria E ele continua dizendo Da linhagem de Israel Eu sou da tribo de Benjamim Tribo de Benjamim É a tribo da unção dobrada A tribo mais abençoada Eu falo Eu sou da igreja mais top Eu sou da igreja que salva Não sei se você já ouviu essa frase em algum lugar Eu sou da igreja A única igreja que tem salvação Eu sou da tribo de Benjamim Da linhagem Olha quanto a lei Eu fui fariseu Eu fui dos mais zelosos Mais zelosos Não faltei uma missa Não entrou televisão na minha casa nunca Zeloso Ou seja Ele tinha um arsenal religioso muito bom Ele era convencido que ele era de Deus Escute A Bíblia fala Que Paulo perseguia os cristãos E os matava Paulo era assassino E ele matava em nome de quem? Em nome do Deus de Israel Ele não matava em nome do diabo Em nome de Deus Em nome do Deus de Moisés Só que ele matava Então Paulo era um assassino Mas ele era um assassino convencido Eu estou fazendo a obra de Deus Eu estou fazendo algo para o Senhor Aleluia Não, ele era convencido Paulo era um assassino Aí você fala Oh pastor Estou livre disso Pelo menos não matei ninguém Não? Êxodo 20 Os 10 mandamentos Dizem assim Não matarás Posso ouvir um amém? Não matarás Ok? A Bíblia fala que A lei era olho por olho Quem matasse Morreria Se cortasse uma mão Perderia uma mão Assim por diante Tamo junto? A própria lei diz Que se você encontrasse um ladrão Dentro da sua casa E você o matasse Você não morreria Pera aí Não é olho por olho E olho por dente? É Mas se você encontrasse o ladrão No outro dia Vamos dizer que ele escapou No outro dia Você encontrasse ele na rua E matasse ele Você morreria Ué Se eu mato alguém Defendendo a minha casa Eu não morro Mas se eu mato alguém No outro dia Eu morro Porque aqui foi defesa Lá foi Vingança Sabe o que Deus está dizendo? Para mim e para você Eu julgo o coração de vocês Sabe aquela pessoa Que você riscou da sua vida Na última festa De final de ano? Que você nunca mais falou Sabe aquele primo? Sabe o seu filho? Sabe aquele parente A sua sogra Que você riscou? Você matou dentro de você Você assassinou Porque Paulo diz Quando você odeia alguém Você é um assassino Eu nunca matei Será que nunca matou? Será que não temos assassinos Entre nós? Que matou aqui dentro? E Paulo era assim Um cara extremamente convencido Talvez você está convencido Que é crente bonitão Aleluia Glória a Deus Talvez você está convencido Que você é bom o bastante Uau Talvez eu estou convencido Que eu sou o pastor Das galáxias Talvez nós estamos convencidos Enganados Achando que estamos acertando Mas estamos errando A Bíblia fala que há caminhos Que aos olhos dos homens Aparecem ser Bom Perfeitos Mas o final dele Deixa eu dizer uma coisa para você Um homem Que se envolve com uma mulher Fora do casamento E um dia chega para a mulher E fala Não te quero mais Esse homem Ele acha que está no caminho mau? Não Ele acha que está apaixonado E acha que encontrou O amor da vida dele E acha que vai ser Extremamente feliz Mas a Bíblia diz Que ele é como um boi Indo para O matadouro O abate Então esse homem Indo para o abate Ele está Certo? Não, está errado Mas ele acha que está Certo? Então esse Convencimento Ele é perigoso Porque eu acho Que estou bem E não estou Paulo achava Que estava bem Aí Deus tem que derrubar Paulo Deus derruba Paulo Da linhagem De Israel E tudo mais Fariseu Uau Que top hein Paulo Não falta um culto Tu é violento hein Paulo Tu é crente Tu é bom Tu é dos melhores Que legal né Vou ter que derrubar Derrubou A Bíblia fala que ele caiu Indo para Damasco Caiu no chão Ficou cego por três dias Foi levado pela mão Tomou uma sova E teve uma conversa Nesse período Que Deus fala para Paulo Paulo, Paulo Não recalcita Contra o meu aguilhão Eu estou te ferindo Aguilhão Uma ponta Uma lança Com uma ponta fina Que era usado Para colocar um animal No caminho Quando ele saia Lavrando a terra Ele saia daquele caminho Da lavoura Ele saia Quando cutucava ele Para ele voltar Para a lavoura Sabe o que ele está dizendo? Paulo, você saiu Da minha lavoura Você saiu Do meu propósito Você saiu Do meu espírito Você está convencido Paulo Você ainda não se converteu Eu preciso que tu te converta Então enquanto Tu não te converte Eu vou enfiar O meu aguilhão Na tua perna E para de dar coice O texto fala Não dê coice No aguilhão de Deus Sabe o que é isso? Se Deus está ferindo você Convém Pegando o seu coração E esmagando Dizendo assim Vai lá e te humilha Meu irmão É esmagar Vai lá e pede perdão Vai lá e reconhece Vai lá E resolve Deus está esmagando você Deus está enfiando o aguilhão em você Não dá coice Quanto mais você se bater Se debater Mais você vai se machucar Quantos entendem? Não se debate Aceita o que Deus está falando Aceita o que o Senhor está dizendo O Senhor está dizendo para mim E para você essa noite Ei Eu não posso ver você fora do trilho Eu quero trazer de volta Porque o caminho fora do trilho É um caminho de maldição É um caminho de volta no deserto Eu não quero você caminhando pelo deserto Eu quero você caminhando comigo Eu quero você caminhando na minha presença Eu não quero precisar deixar as 99 Para encontrar você lá fora Eu quero cuidar de você aqui dentro Eu não quero precisar Tirar os carrapatos Filho pródigo Quando você voltar Sujo Eu não quero Eu quero cuidar de você aqui dentro de casa É Deus dizendo Eu te amo tanto Eu não vou deixar você convencido Eu não vou deixar você no engano Eu te amo tanto Que eu vou pegar você E aí Paulo entra dentro de um processo De se converter Um cara chamado Ananias Ora por ele Ele volta a ver Depois de três dias cego Ele é batizado E Paulo se torna O grande Paulo Antes ele dizia O que? Olha Se considerado ao oitavo dia Da tribo de Benjamim Fariseu de Fariseu Olha eu Agora ele escreve outras cartas Depois de convertido Escreve assim Dos apóstolos eu sou o menor E dos pecadores eu sou o maior Ele muda a perspectiva dele mesmo Porque agora ele sabe Que se converteu Então ele não tem uma visão dele Enganada Ele tem uma visão certa dele mesmo Você sabe quando uma pessoa Está enganada em si mesmo Ela se acha que é boa Quando uma pessoa se acha Boa o bastante Ela não tem uma visão Correta de si mesmo Quando eu e você Temos uma visão correta De quem a gente é A gente nunca vai se orgulhar Nunca vai se orgulhar Porque nós não somos bons A conversão Nos leva a entender Que não somos bons A conversão nos leva a entender Que eu não tenho direito Nenhum de julgar ninguém Porque eu erro Na mesma medida ou maior A conversão Recua o nosso dedo A conversão Muda A nossa mentalidade Metanoia Arrependimento Mudança de mente E o apóstolo Paulo Teve que sofrer essa queda Ficou na escuridão E Deus permite Que nós entramos na escuridão Quando estamos obstinados Quando estamos Convencidos Para que ele possa Brilhar a luz dele Ele permite Que os nossos planos Se frustrem Ele permite Que os nossos projetos Não prosperem Ele permite Escute É mentira Que todo projeto seu Vai prosperar em 2019 Se alguém falou isso Mentiu para você Se os seus projetos Não estiverem alinhados Com o coração de Deus Ele não vai prosperar Se você estiver convencido E não convertido Ele não vai prosperar Se você estiver obstinado Ele não vai prosperar E eu abençoo você Com uma falência celestial Nenhum amém Saiu um Eu vi um amém Pastor está amarrado Não está amarrado Eu prefiro a falência Com Deus Do que a prosperidade Com Satanás Eu prefiro a falência Com Deus Do que o sucesso Com o diabo É melhor estar na rua Com Jesus Do que no palácio Com Herodes Eu prefiro Deus Eu prefiro Deus E Deus vai permitir Ele nos leva A circunstâncias Que nós não temos controle Escute Escute Quando nós estamos Nos achando Num lugar muito alto De convencimento Ele permite Que nós Possamos entrar Em situações Que o nosso controle Vai embora Eu tinha o domínio Da situação Deus tira o domínio Sabe Aquelas situações Que a gente não tem controle É ali que Deus gosta E Ele permite Que nós entramos Em situações Que a gente não tem controle Aonde a gente diz Só o Senhor Pode fazer Ele fala Ele fala Uau Era isso que eu queria Era isso que eu precisava ouvir Chegou o meu momento Aqui eu vou entrar Enquanto eu e você Estamos com a nossa força Do braço Tentando fazer Ele está dizendo Segue filho A hora que você desiste Ele fala Agora é comigo filho E Ele permite Em situações Que você não consiga Ele permite Para mostrar Que você não é tão forte Que você não é tão poderoso Eu sou pai Só que a gente Pai às vezes é uma viagem A mãe não A mãe é uma benção Mas o pai A minha filha Brinca comigo Ela está com uma barda Agora de brincar De raio Curujita Curujita O menino gato O lagartixo E eu sou Do mal Ninja não sei o que Ela falou Eu não sei qual ninja Ela é um ninja Hã? Noturno Ninja noturno Pai tu é um ninja noturno E tu é o que? É só Curujita Então tá Eu sou um ninja noturno Uau Ela tch O que é isso? É o raio pai Faz o que? Tu morre Aí eu Ah Caio Aí eu fico lá Aí ela vem Pai Pai Tu falou pra morrer Eu morri É de brincadeira pai Pode levantar Aí eu levanto Aí Agora o pai é o monstro da lama Oh Não sei do monstro da lama Oh Ela O que é isso? É o raio congelante pai O que eu falo? Congela pai Aí tem hora que ela vem Bicar de lutinha Aí ela vem E aí ela começa a dar um soco Eu falo soco não pode Ela acosta a mão e aperta Ela não dá soco Mas ela bota a mão e aperta E aí Vê só Eu Eu Ela me vence Direto Ela me vence direto Ela não me vence Mas ela me vence Eu deixo ela vencer Pra ela achar que pode alguma coisa Mas tem momentos Que eu na brincadeira Eu travo ela Travo de propósito Tum Ah Crujita Eu falei O raio não pegou Eu me desviei Raio duplo Não pegou de novo E ela tá presa em mim E aí ela Me solte Já querendo chorar Não solto Eu sou o ninja noturno Aí ela Mãe Começa a chorar Leva a sério Acha que eu prendi ela mesmo Sabe o que eu faço Aqueles momentinhos ali Pra ela mostrar Que ela não é tão forte assim não Porque a vida vai mostrar Que ela não é tão forte Eu dou uma seguradinha Meu irmão Tem situações que Deus permite Só pra mostrar Que a gente não é tudo isso Você acha que ele Você tá ganhando a briguinha Por quê? Porque você é bom? Porque ele deixa Não Deus Ó, tá vendo como eu tô fazendo? Ó, olha a tua obra Ah, eu deixei filho Se eu não deixo Tu não faz nada Eu deixei Eu permito E eu fico aqui feliz Com meu filho Crescendo Aí de vez em quando Eu boto alguma coisa Que tu não consegue Só pra mostrar Que no final A força é minha O poder é meu A capacidade de convencer Você não precisa de mais nada Você não precisa de mais nada Você tem tudo aqui A glória seja do Senhor Eu acredito que talvez Pobre de espírito É uma pessoa que diz Senhor, eu não consigo sozinho Eu preciso do Senhor Uma pessoa pobre de espírito É alguém que reconhece Que não consegue sozinho Então ele diz Vem aventurar dos pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus Eu vou dar lugares Pra eles Que nenhum homem vai entrar Porque ele reconheceu Que não consegue chegar sozinho Essa conversão De coração E eu queria ler com você Lucas 22 Eu queria ler Lucas 22 Eu quero Partir pro encerramento Quero falar de Pedro Antes de encerrar Eu quero falar de Pedro E eu amo esse texto O Sami já pregou aqui Um dia, eu creio Eu acho que eu já ministrei Sobre esse texto Mas esse texto Ele tem uma palavra Aqui no meio Que eu preciso dela Lucas 22 Versículo 31 Diz assim Simão Simão Lucas 22 Versículo 31 Pedro, Pedro Eis que Satanás Já recebeu autorização Para vos peneirar Como trigo Eu, entretanto Roguei por ti Para que a tua fé Diga tua fé Tua fé Tua fé não se esgote Ou não desfaleça Tu pois Quando te converteres Tu pois Quando te converteres Tu pois Quando te converteres Fortalece os seus irmãos E aí Pedro Larga uma frase Provando que ele Não era crente Pedro Larga uma frase Mostrando que ele Era convencido Ele diz Senhor Estou Pronto Para ir contigo Para a prisão Ou para a morte A frase de Pedro Denunciou Pedro Pedro Era um convencido A prova disso É que Depois que Jesus morreu Ele negou Jesus Quantas vezes? Três vezes Quando eu digo Eu estou pronto Eu estou convencido Quando eu digo Eu sei Eu estou convencido Quando eu digo Eu posso Eu estou convencido Mas quando eu digo Eu posso Naquele que me fortalece Eu estou convertido Porque a conversão Leva neste lugar De dependência Pedro Tu falou o que? Pedro Tu está comigo Até na morte É o seguinte Satanás pediu você Para peneirar Peneirar querido Você já viu alguém Peneirando Amendoim Milho Você está uma peneirada E joga para cima Ok? Aí passa o ventinho Joga as casquinhas fora E volta Aí começa a cair Os grãozinhos de terra Fica só o milho Fica só o feijão Você vai Sabe o que é isso? Deus O diabo Quando vai peneirar você Pedrão Quando Deus quer converter O seu coração Pedrão Ele pega você O diabo Bota você na peneira dele E joga Aí o ventão passa A tribulação vem A tempestade vem A traição passa A perseguição E vai tirando Tudo que tem que tirar E vai sobrando Só o milhinho E vai sobrando Só o feijãozinho Aí você fala Senhor Tá bom Não Tem um monte de pedrinha Ainda no meio Aqui Que não são minhas Esse orgulho aqui Vai lá perdoar Vai lá Não Então peneira nele Deixa eu tirar filho Não Peneira nele E aí tem gente que pensa Por que o diabo Está me cirandando Todo dia Porque você não está Se submetendo E deixando ele converter O seu coração Eu vi um aleluia Tem crente na casa Porque a gente Dá glória a Deus Quando fala assim Deus vai prosperar 2019 O ano da colheita Todo ano É o ano da colheita Todo ano Ou não Você planta todo ano Você corta todo ano A questão é o que você está plantando Mas todo ano É o ano da colheita Eu tenho uma Uma versãozinha Esse negócio de O ano do ano do Ah Motivacional Para que isso É o ano de Jesus Todo ano é o ano de Jesus Todo ano é o ano Que o Senhor já fez Esse é o dia Que o Senhor já fez Ah não é ano É dia Dia após dia Que a gente seja Sabe para contar Os nossos dias É o que a Bíblia diz Amém Não viva de ano em ano Viva de glória em glória De dia após dia Pedro viu e recebeu milagres Pedro ia na igreja Falava Está amarrado Sangue cheio de poder Pedro falava glória Pedro era crente Pedro andava com Jesus Era um dos doze Mala lóia Lêncio lembra Hoje é doze Isso era Ah Pedro era Ele era o segundo Vice Vice-presidente do ministério Pedro era top Ele viu milagre Recebeu Fez milagre Pedro androu sobre as águas Irmão Pedro se achava tão bom Eu vou dizer uma coisa Quando você vê alguém Ou você se sentir tão bom É um sinal que você está longe Da conversão Diga amém As vezes a gente não se acha bom A gente não tem uns relapso de retardamento Não tem E a gente não se acha bom Nossa Aleluia Eu Glórias a mim Nossa Fiz um milagre Deus fala Não fez nada 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 Eu acho lindo Quando os amigos de Jó E Jó ficam discutindo Os amigos de Jó começam Cara Tu está desviado Tu tem que te arrepender Porque não sei o que E Jó fala Cara não fiz nada Mas não sei o que E eles começam a discutir Porque não sei o que Porque Deus Porque Pai Eles discutem um monte Aí Deus vem Quando Deus fala Ele começa assim Onde vocês estavam Quando eu estiquei E fiz a terra Ah Mudei de assunto A gente tem esse lugar De achar que sabe E tem resposta Não Não temos resposta Para tudo Eu falei aqui Momentos Tem momentos Que a gente não tem resposta E glória a Deus Porque dependemos E andamos pela fé Porque de tudo Que você tem O que vai sobrar É a fé E eu provo para você Paulo disse O mesmo Paulo Que era obstinado Que se achava Agora está crente E ele escreve A segunda carta De Timóteo Ele diz assim Eu combati o bom combate Eu completei a minha carreira E guardei uma coisa Ele não guardou o amor Ele não guardou as boas obras Ele guardou a fé Porque o próprio Jesus disse Pedro Satanás me pediu Para te cirandar Mas eu roguei ao Pai Para que a tua fé Não desfaleça Meu irmão Você pode passar O que você quiser A ciranda que fizer A peneira que quiser Mas a oração do Pai O clamor do Espírito É não deixe o meu filho Perder a fé Não deixe o meu filho Deixar de acreditar Ela tem que acreditar Que eu vou resgatar O filho dela Ela não pode desistir Que a eternidade existe Ela não pode abandonar O meu caminho A fé tem que continuar Tudo pode se perder Eu combati o meu combate Completei a minha carreira E guardei o que sobrou O que sobra é a fé Tem vários momentos Da mim e da tua vida Que o que sobra é a fé Aquele dia Que eu fiz aquele velório Do menino de dez dias Meu irmão Não tinha nada ali Só tinha fé Crendo Na eternidade Absolutamente mais nada Toda a minha teologia Foi pro espaço Ficou a fé Quantos são casados aqui? Eu fui um Eu fui essa semana Num velório Não, fica tranquilo Casamento com velório Não tem nada a ver Só Aqui apareceu Você é casado? Eu fui no velório Tá amarrado Apesar de ter marido Que falou Aleluia Misericórdia Tem um irmão aqui Que tem um crematório Ele falou que ofereceu De brinde Pra quem quiser Uma cremação Tem que usar em trinta dias Eu falei Tá amarrado Presente de grego Não quero não Esse presente aí Fica pra ti Uma vez O marido morreu Foi enterrado Aquele enterro antigo Que era Lá embaixo Um caixão na terra Um buraco Desceram o caixão E a mulher começou A gritar lá em cima Meu Deus Não Me leva com ele Eu quero morrer também Ela escorregou E caiu lá dentro Me tira daqui Me tira daqui Mas quer Quer mas não quer Me leva mas não me leva Eu fui no velório De uma mulher De 96 anos de idade 96 anos E o mais incrível Do lado estava O marido vivo Com 99 E o velhinho Dizia assim Como que eu vou viver Sem ela 82 anos de casados E ele dizia assim Oh meu amor Eu quero ir contigo Eu falei Por isso que eu perguntei Se você é casado Eu quero te abençoar Você vai ver muitos anos Com a sua esposa Com o seu marido Aquela cena Na hora que eu vi Eu falei Deus eu quero isso pra mim Eu quero Cumplicidade Até o finalzinho Eu quero ficar junto Eu quero chorar junto Eu quero me alegrar junto A Vivi fala Que quando eu vou ficar velho Eu vou ficar um velho ranzinza Eu acho que é verdade Porque eu já estou Incomodando ela Com cada coisa Sabe aquelas bardas De velho Por que você botou Isso aqui na geladeira Assim Ah Chato Não estaciona assim Bota assim Ah Está estacionado Sabe Aquelas Aí eu vou dirigir com ela Eu começo Não Para Freia Volta Para Chato Chato Eu acho que eu velho Só Jesus na minha vida Estou orando pela minha velhice Falei Jesus Não faz a minha esposa sofrer Eu quero te abençoar Meu irmão Que você vai ter uma velhice Deliciosa Ao lado de quem você ama E eu quero profetizar Uma coisa Em nome de Jesus Você que está casado Não tem esse negócio Acabou o amor Escolha Escolha Amar A sua escolha Vou repetir Escolha Amar A sua escolha Você não escolheu casar Escolha Amar Essa escolha Isso é amor É uma escolha Escolha até o final Ah mas eu não estou sentindo Escolha amar Se você escolher E vai até o finalzinho Fica velho Ranziza Chato Amor Onde é que está a minha bíblia De novo Tu sempre esquece O carregador mesmo Pergunta Ela fala Meu querido Está lá na gaveta Eu falo Eu já olhei Eu vou lá e vou achar E ela acha Eu acho que é mágica É de verdade Eu acho que ela leva no bolso E bota Achei ó Porque não estava Eu juro que eu procurei Não Só eu gente Alguém aqui Que não Meu Deus É mais gente Ela fala assim ó Está lá Falei amor não está Procura direito Eu procurei Eu olhei tudo Ela procura Está aqui ó E agora Que bom que tu achou É verdade Agora Difícil é lidar Com um homem E uma mulher Não convertida Do lado Que não teme o Senhor Sabe qual a maior característica De um homem E uma mulher convertida A minha opinião Ela se arrepende Com facilidade Porque o espírito Convence o pecador Um espírito De alguém que se arrepende Que desce Que se inclina Para mim É o espírito de Deus E Pedro Teve que passar Pela peneira Foi peneirado Como um trigo E ficou a fé E ele diz assim E eu concluo Ele fala Pedro Quando tu te converter Fortalece teus irmãos Deixa eu fazer uma pergunta Por que que só quando Tu te converter Fortalece os teus irmãos Porque enquanto A gente não convertido A gente é convencido Nós olhamos Para o nosso umbigo Nós não olhamos Para o lado Enquanto a gente É convencido Nós viemos para a igreja Senhor me dá Me dá danoninho Danoninho Me dá bênção Senhor Me dá bênção Me dá um milagre Faz o milagre da minha vida Olha o meu ministério Senhor Olha o meu chamado Faz um jejum Busca Deus Para ele próprio Um convencido Busca para si Um convertido Olha para o lado Pedro Quando eu te converter Olha para o lado Olha para o lado Pedro E vê que tem gente Que nasceu na fé ontem E precisa de você E aí você tem que ser humilde Para descer E olhar nos olhos Meu irmão Tem pessoas que entram Naquela porta E fazem sinal da cruz E entram Eu não vou lá dizer Ah você Que é crente Você Não Não querido Não É periférico Eu não vou ficar brigando Na periferia Eu amo Eu amo Eu contei aqui Esses dias Uma senhora chegou para mim Eu fui ministrar Num lugar Eu pensei antes de falar Estou aprendendo né Eu velho Eu vou largar tudo Estou velho e velho Ninguém liga né Ai velhinho Deixa eu falar Vai ver Velho mesmo Eu vou largar tudo Vou falar o que eu penso Aí eu fui ministrar Num lugar E uma senhora Veio com uma roupinha Dobradinha Pastor Se eu unjo A camisa do meu filho Irmão Eu não unjo A camisa de ninguém Eu acho que não precisa Isso é misticismo Ungir a camisa dos outros Não precisa Não precisa A fé Não precisa disso Mas aquela senhora Veio com tanta fé Na hora o Espírito Santo Falou para mim Desce Desce do teu conhecimento Desce da tua maturidade Do lugar que tu alcançou em mim E reconhece que essa mulher Precisa de oração Eu peguei a camisa dela Quando eu peguei a camisa Da mão dela Ela começou a chorar Ela falou Meu filho está na droga Pastor Eu acredito que depois O senhor orar Ele vai botar essa camisa Ele pode ser liberto Eu falei Deus não por mim Não pela minha oração Porque eu nem acredito Eu nem acredito Que essa camisa pode curar Mas pela fé dessa mulher Pela fé dessa mulher Eu acredito Que a medida Que a gente consegue descer É a medida Que eu sou convertido Eu A minha oração Essa noite É que eu e você Que possamos ser mais convertidos E menos convencidos Mais cristãos E menos evangélicos Menos católicos Menos Menos Mais cristãos Mais parecidos Mais parecidos com Jesus Que a gente não fique buscando Autoajuda Mas leia a Bíblia Que é o livro De ajuda do alto Você não precisa de autoajuda Você precisa da ajuda do alto Você não pode se ajudar A si mesmo Eu não entendo O pessoal que é coach Alguns eu entendo Outros A maioria não O pessoal é coach E ele O coach serve para organizar A vida das pessoas E ajudar a prosperar A maioria está falido Ah não entendo O cara é coach falido E vai me ajudar a prosperar Eu não quero tua ajuda É Eu não entendo A vida sentimental destruída E quer me ajudar A organizar minha casa Isso é autoajuda Irmão Um médico Com o braço cortado Querer consertar Uma pessoa ferida Nós precisamos Da ajuda do alto Você não consegue Eu não consigo O Senhor É o Senhor Da sua vida E da minha vida Que nós possamos Ser derrubados Dos nossos cavalos Posso ouvir um amém Que nós possamos Ser peneirados Que a peneira de Deus Passe na sua vida E na minha vida Todos os dias necessários Pastor não é necessário Ele sabe ser necessário Se não é necessário Glória a Deus Prossiga no que Deus te deu Mas se for necessário Que Ele te pegue Te pegue Me pegue E não permita Que nós saímos Do caminho dEle A minha oração E que essa noite Que os tombos E as peneiras de Deus Nos leve A conversão Do coração E a Bíblia fala Que o Senhor Nos transforme De um coração De pedra Para um coração De carne Em nome de Jesus Amém Eu quero orar com você Eu queria que você Ficasse agora com o Senhor Onde você está? Se você quiser fechar os seus olhos Irmão, não tem nada de místico Em fechar os olhos Escute Ai, fechar os olhos Para quê? É só para não distrair, irmão Ai, se eu fecho o olho Deus vê Não, é só para não distrair Porque às vezes Um movimento, uma coisa Tira você Rouba você Então se você quiser Fechar os seus olhos Eu queria que você orasse Onde você está Que você falasse com o Senhor Onde você está agora Que você fosse Verdadeiro diante do Senhor Amém Nós vamos cantar uma canção Que é uma oração Se você não tem o hábito De orar Você não sabe orar Você entrou aqui hoje Você não tem nenhum relacionamento Com Deus Você não tem nenhuma religião Ou tem e não pratica O Senhor está dizendo para você Eu te amo, filho Eu te amo, filho Eu quero que você faça Dessa canção A sua oração Se você não sabe orar Se você sabe orar Se você já ora Tem um relacionamento com Deus Então fale com o Senhor Preciso de ti Se você precisa mesmo Talvez você assassinou alguém Dentro do seu coração Peça perdão pro Senhor Preciso de ti Deixa ele quebrantar você E levar você no lugar Que tem que levar Quebranta o meu coração Como a corça Anseia por água Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Preciso de ti Descante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas pelo ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Diga O que fizeste por mim Como alto é o céu Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Tua misericórdia é sem fim Como um pai se compadece dos filhos Como um pai se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas transações Preciso de ti, Senhor Estante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor No seu amor No seu ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Diga Não posso viver Não vale a pena desistir Estante de ti O sol é o meu clamor Nesse ar que eu respiro Preciso de ti Música Descone Pessoas que entraram essa noite aqui Sem esperança Porque colocaram a sua esperança numa religião Ou colocaram num líder Ou colocaram no pai colocaram a sua esperança no marido e foi traída na esposa você colocou a sua esperança em algo que é abalável e essa coisa se abalou e você está sem esperança eu quero dizer uma coisa pra você em nome de Jesus, existe um Deus que te ama e ele quer ser a sua esperança Jesus, a esperança da glória Jesus a esperança da glória a esperança da glória que você possa entregar o seu coração pro Senhor se você está aqui essa noite e você tem religião ou não tem mas você percebeu que você precisa converter o seu coração a Jesus coloca a mão no seu coração onde você é tal quero orar por você, você nunca entregou a sua vida pra Jesus, você quer fazer isso essa noite, quero orar por você pai, essas pessoas que colocam a mão no seu coração estão dizendo Senhor eu não sei viver sem Ti eu não sei caminhar sem Ti eu não consigo sozinho eu me rendo a Tua graça, eu quero declarar que eu sou um pobre de espírito eu sou um pobre de espírito e declaro que eu preciso do Senhor, eu preciso da eternidade coloca em mim a esperança da glória Senhor traz esperança pra esse casamento traz esperança pra essa pessoa, traz esperança traz esperança Senhor pra aquele que está sem esperança em nome de Jesus que o Senhor possa escrever o Seu nome no livro da eternidade em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor Jesus aleluia 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 aleluia